Senhor Presidente, Senhor Deputado Luís Montenegro, eu devo-lhe dizer que estou um pouco perplexo com a sua pergunta, porque eu estou certo que, tendo o Dr. Pedro Passos Coelho sido Primeiro Ministro durante quatro anos, tendo a Senhora Deputada Maria Luísa Albuquerque ser Ministra das Finanças durante quase, não sei, grande parte do mandato e o restante tempo, Secretária de Estado, que tivessem detetado situações de gestão ruinosa na Caixa Geral de Depósitos e não tivessem cumprido o seu dever de os transmitir às autoridades judiciárias, eu devo-lhe dizer, nem eu, nem eu teria essa falta de confiança no Dr. Pedro Passos Coelho e na Dra. Maria Luísa Albuquerque. E portanto, Senhor Deputado, vamos lá ver se nos entendemos de uma vez por todas. Sobre o passado, os senhores responderam e tutelaram a Caixa durante quatro anos. Se algo de ilegal existia, espero que o tenham cumprido o vosso dever de comunicar às autoridades próprias. Se algo de ilegal existia, espero que as autoridades judiciárias não tenham andado distraídas. Se algo de ilegal existia, espero que a entidade supervisora não tivesse andado distraída. E portanto, que tudo tivesse sido esclarecido no momento próprio. Quanto a este Governo, que não governa o passado, o que nós nos preocupamos é que no futuro não se voltem a pôr dúvidas sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos. Obrigado. 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 Obrigado.